Uma das críticas que eu vejo ao Livres, vendo de dentro como uma pessoa que compõe essa massa de pessoas das ideias da liberdade, como todas as ideias da liberdade, vamos passar uma régua no termo aqui, só para não entrar na minúcia. Eu vejo que as principais críticas, as críticas que talvez sejam mais bem fundamentadas, são as críticas das pautas identitárias do Livres, que é uma novidade do movimento liberal, que eu vejo, é uma bandeira que dentro do movimento liberal o Livres está meio com ela sozinha, o SFL um pouquinho. Qual é a tua defesa, tu, Paulo? Qual é a tua percepção, Paulo Gontijo? Qual é a tua percepção? Por que as pautas identitárias são ideias da liberdade? Eu vou tentar responder o que eu entendo que está dentro da sua pergunta, e se eu estiver errando, você me recalibra. Mas eu imagino que você esteja falando de feminismo, de racismo, de direitos humanos, esse tipo de coisa. Eu acho que tem um ponto importante, que são temas da sociedade. Ou a gente oferece soluções baseadas em ideias liberais para eles, ou a gente vai continuar perdendo eles para a esquerda, mesmo sendo temas nos quais nós fomos pioneiros há 200 ou há 100 anos atrás. Então, sufragio universal era uma pauta liberal. Abolição da escravatura era uma pauta liberal. E a gente perdeu isso em algum momento. A gente deixou isso virar, e aí eu acho uma pauta mais identitária nesse sentido, ou uma pauta mais excludente de embate, tomada pela esquerda, pós-moderna, porque a gente não se posicionou lá atrás. A gente não lembra para as pessoas os esforços que os liberais fizeram no século XIX, fazendo clube liberal, montando partido abolicionista, juntando dinheiro para comprar alforria. A gente perdeu a pauta da igualdade racial. E a igualdade perante a lei. A igualdade com direitos muito básicos, como ir e vir, como não sofrer violência, esse tipo de coisa. Então, o que a gente tenta fazer, pode ser que a gente nem sempre seja bem sucedido, mas é um esforço de recuperar o terreno liberal perdido por anos de foco exclusivo na macroeconomia, para uma esquerda que cita Nabuco sem o menor pudor. E aí você tem que... Eu enfrentei isso. Eu fui candidato em 2018. Eu tive debate com o PSOL, onde os caras estavam citando Nabuco. E eu tive que falar, ainda bem que vocês estão citando o liberal. Assim, prova de que não está tudo perdido. E aí os caras olhando, tipo, Nabuco é liberal. É, é liberal. Ou a gente defende esses símbolos e retoma eles, ou a gente vai perder isso para sempre. Então, acho que tem um... A nossa intenção é, primeiro, recuperar a tradição liberal brasileira que vai além da economia. Falar de Luiz Gama, falar de Nabuco, falar das feministas liberais que queriam, na verdade, votar, ser donas da própria vida e tal. E oferecer um contraponto à pauta da esquerda, que é uma pauta de luta de classes ou luta de identidade. Acho que o nosso caminho é oferecer mais inclusão, mais debate. Uma frase que a gente usa muito quando faz posts sobre o movimento feminista, por exemplo, é que a gente não quer que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre elas mesmas. No final das contas, liberalismo é muito sobre autonomia. E a liberdade para ser quem você é. E é isso que a gente tenta fazer. A gente olha para a diversidade como um patrimônio e a gente tenta oferecer uma alternativa, por exemplo, para cotas. O Livres hoje tem conselheira trans. O Livres tem um monte de mulheres ocupando posições importantes dentro da organização. A gente não estabeleceu uma cota para isso. A gente só olhou e falou o seguinte, se a gente tiver gente diferente aqui, a gente vai ter uma organização melhor. Então vamos olhar para essas pessoas e ver onde elas podem ajudar com carinho. Na esquerda, você teria uma disputa numérica de quantos negros, quantos trans, quantos não sei o quê. E o que acontece? A gente acaba sendo mais inclusivo em muitos critérios. E isso faz muita diferença. Agora, a gente tem que ter a disposição de oferecer essa alternativa baseada em ideias liberais de novo, senão a gente vai perder nesse terreno.